Libero riquezas pro meu povo Prosperidade, unção de alegria Unção de renovo Estou com pressa Eis que vou cumprir minhas promessas Que fiz pra esse povo que ora Que fiz pra esse povo que chora O povo que me adora Eu me agradei da sua oração O seu gemido tem chegado a mim Agora chega de humilhação A sua angústia já chegou ao fim Você vai sair daqui com a sua benção Libero riquezas pro meu povo Prosperidade, unção de alegria Umção de renovo Estou com pressa Eis que vou cumprir minhas promessas Que fiz pra esse povo que ora Que fiz pra esse povo que chora O povo que me adora Eu me agradei da sua oração O seu gemido tem chegado a mim Agora chega de humilhação A sua angústia já chegou ao fim Você vai sair daqui com a sua benção Eu me agradei da sua oração Eu me agradei da sua oração O seu gemido tem chegado a mim Agora chega de humilhação Agora chega de humilhação A sua angústia já chegou ao fim Você vai sair daqui com a sua benção Você vai sair daqui com a sua benção Você vai sair daqui com a sua benção